Paz do senhor, pastor Jorge, paz do senhor, a todos os nossos ouvintes, queremos nessa tarde louvar a Deus, agradecer a Deus pelo privilégio que temos, a alegria de poder estar aqui nas emissoras da rádio pra compartilhar com os nossos muitos ouvintes o texto da palavra de Deus, né? A minha alma se alegra, estou feliz pelo convite, né? De estarmos aqui às quartas-feiras, estaremos fazendo o possível, né? Pra estarmos todas as quartas-feiras dentro dos compromissos que temos, a correria, né? Do dia a dia, são muitas as atividades aqui no tempo sede, né? Da nossa Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Camboriú, mas vamos fazer sempre o esforço pra estarmos aqui às quartas-feiras, trazendo, né? Uma palavra da parte de Deus aos nossos corações, né? Louvamos a Deus pela vida do pastor Claudino que está ali, né? Nos botões, regulando, controlando, fazendo o melhor pra que chegue até você um som aí pulido, um som maravilhoso e você junto conosco possamos, então, adorar e servir ao Senhor nosso Deus. Queridos, estava pensando em um texto pra essa tarde, né? Um texto bíblico, uma palavra de Deus, nós estamos vivendo uns dias tão difíceis, né? Dias trabalhosos, como a própria palavra de Deus já nos advertia, dizendo, né? Que os últimos tempos seriam dias difíceis, dias trabalhosos, e é o que nós estamos vivendo aí, a humanidade, o povo, correndo de um lado pro outro, né? Tentando, de alguma forma, a solução para as dificuldades, para os problemas. E a gente sabe que tem sido meio que impossível, né? Eles vão em alguns lugares procurando resposta, mas não encontram. Porque eu e você, nós sabemos que a resposta para a situação que o mundo está vivendo é só no Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos na palavra do Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é tremendo, ele é fiel, ele é verdadeiro, e ele sempre vai ter a resposta, ele sempre vai ter a resposta, ele sempre vai ter uma saída pra minha e pra tua vida. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e encontramos na Bíblia, sim, as respostas para essas perguntas que o mundo ali fora não encontra, não encontra, não consegue achar, né? Nós temos um texto bíblico que o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus, ele sabendo que nós iríamos passar esses dias, na verdade, no tempo dos apóstolos, próprio Jesus, que palmilhava e caminhava na face da terra, aleluia, aleluia, ele sabendo desses momentos, ou vivendo os momentos difíceis, momentos de dificuldade, onde a humanidade, o povo estava meio que desesperado, andando pra um lado e pra outro, sem resposta. Nós entendemos que o Senhor Jesus, aleluia, ele vai deixar registrado pra nós, pra nós. No evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, e o versículo 25 a seguir. Tem um texto, quem sabe, até conhecido e você sabe de cor salteado, mas eu quero, nessa tarde, compartilhar com você. Não sei como tem chegado pra você a nossa voz, né? Depois de termos ouvido aí o pastor Jorge com uma voz invejável, né? Porque inveja santa podemos ter, né? Mas nós queremos aqui tentar passar pra você o melhor. Porque nós vamos estar falando da palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus. O evangelho de Mateus, no capítulo 6, e o versículo 25 a seguir, nós vamos ter um texto, está registrado, e diz assim. Por isso vos digo, o próprio Jesus falando. Não andeis cuidadosos ou ansiosos, em alguma versão, quanto a vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestimento? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvodo à sua altura ou à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito ou preocupado? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. E o versículo 31, ele nos diz um conselho da parte do Senhor Jesus para nós. Não andeis, pois, inquietos ou ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuraram. De certo o vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E o versículo 33, para nós fecharmos esse texto, diz mais, e esse mais é tremendo, queridos. Mas, buscar, olha só, o conselho do Senhor Jesus para a minha e para a tua vida. Você, ouvinte desta programação. Mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que nós lemos ali nos versículos anteriores. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o texto bíblico para essa tarde. O Senhor Jesus, ele traz esse texto para que possamos fazer uma reflexão. Quando Mateus escreve, expirado pelo Espírito Santo, Ele começa registrando, dizendo, porque andeis, ou, por isso vos digo, não andeis, ansiosos, cuidadosos, quanto a vossa vida. E nós podemos olhar para a nossa atualidade, ouvinte da palavra de Deus, ouvinte desta programação. Há uma corrida desinfreada, há uma preocupação de todos os lados no meio da humanidade. A raça humana, ela não sabe mais o que fazer, para onde correr, como fazer. E o próprio Jesus, dizendo, dando um conselho, porque nele nós encontramos paz. Nele nós encontramos resposta. Nele nós encontramos a solução. E quando ele diz, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, com que a vez de beber, vestir, comer, ele tinha certeza de que nos dias de hoje seriam assim dias difíceis, dias trabalhosos, onde a humanidade, ela tenta de todos os jeitos, de todas as maneiras, encontrar a solução, a resposta. Mas nessa tarde eu vim como porta-voz de boas novas, como porta-voz da palavra de Deus dizer para você. Você pode até procurar, você pode até tentar encontrar resposta em muitos lugares. Mas eu quero te dizer que só no Senhor Jesus Cristo você encontra a solução. Só no Senhor Jesus você encontra a resposta. Eu sei que os dias têm sido dias amargos, dias difíceis, dias em que você se encontra e fica pensando o que eu vou fazer, para onde eu vou correr, como vou sair dessa. O desespero tem batido na porta da sua casa. Mas eu quero, aleluia, nessa tarde dizer para você que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem solução. O Senhor nosso Deus tem resposta. E Ele usa, é como exemplo, a aves. Quando Ele diz, olhai para as aves do céu, elas não plantam, elas não semeiam, elas não colhem, mas não falta o alimento, não falta, é o abrigo. Porque o Senhor nosso Deus, o Criador de todas as coisas, Ele tudo preparou nos mínimos detalhes, Ele se preocupou com tudo e com todas as coisas. as aves dos céus, elas não têm falta de nada. E Ele continua dizendo, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covo à sua estatura? Quem de nós, com as nossas preocupações, consegue mudar alguma situação, se não for Deus, se não for através de Deus, se não for por Deus, as coisas não acontecem. Nós temos que aprender, queridos e amados, a confiar inteiramente no Senhor, esperar no Senhor, porque o Senhor tem a solução, o Senhor tem a resposta. E qual de vós, poderá com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E Ele continua dizendo, e quanto ao vestuário, porque andai solícito, preocupado, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, e nem fiam, mas Deus teve o cuidado, aleluia, de deixá-los, é bonitos, perfeitos, quando você olha uma flor, quando você olha a natureza, você vê a perfeição na natureza, e imagina o Senhor Deus, o nosso Criador, criou eu e você, com certeza, Ele também, tem tido o cuidado, e Ele sabe, das nossas necessidades, Ele sabe, o que eu e você precisamos, no nosso dia a dia, e eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles, Ele usa o exemplo de Salomão, nós conhecemos o texto, Salomão, na sua riqueza, Salomão, na sua fartura, o texto vai dizer, que nem mesmo Salomão, se vestiu, como os lírios, aleluia, olha só, pois se Deus, assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, Ele tem tido o cuidado, Ele tem olhado para mim, para você, você que anda preocupado, ansioso, ansiosa, como que vai ser, como que eu vou fazer, o meu lar, a minha família, os meus filhos, e agora, que vai ser da minha vida, eu vim nessa tarde dizer para você, que você não deve andar ansioso, não deve andar preocupados, aleluia, claro, isso é natural, do ser humano, mas eu quero te dar um conselho, nessa tarde, através do texto bíblico, baseado na palavra de Deus, descansa no Senhor, põe nele a tua confiança, nós temos o texto bíblico, que diz, entrega, o teu caminho ao Senhor, olha só, confia nele, e o mais Ele tudo fará, aí é que está a questão, meu ouvinte, meu irmão, minha irmã, ei, entregar, é deixar aos pés do Senhor, é entregar, como Ele disse, entrega o teu caminho ao Senhor, confiar nele, esperar nele, Ele tem a solução, nada está perdido, enquanto a vida, há solução, por que ficar desesperado, por que ficar desesperado, achando que está tudo perdido, tudo acabou, eu quero te dizer, como profeta de Deus, que a última palavra, quem dá, é o Senhor Jesus, de repente, você está tão preocupado, que não parou para pensar, que o Deus que servimos, é poderoso, é fiel, é verdadeiro, e no seu tempo, na sua hora, quem sabe, o diagnóstico do médico, é o pior possível, quem sabe, a justiça disse, acabou, não tem solução, mas eu quero, orientado pelo, amigo Espírito Santo, dizer para você, tem solução, tem saída, você pode até dizer, ah, pastor Carlinhos, o Senhor não conhece, a minha vida, o Senhor não conhece, a situação, que eu estou, atravessando, o Senhor não sabe, os problemas, o deserto, verdade, eu não conheço, não conheço mesmo, mas eu quero te dizer, nessa tarde, que eu conheço um Deus, eu sirvo um Deus, que é fiel, que é verdadeiro, que é poderoso, e quando ele diz, não andeis preocupado, não andeis ansiosos, é porque ele tem solução, é porque ele tem saída, é porque ele tem resposta, ele te conhece, aleluia, aleluia, o salmista disse, que Deus, é o Deus que nos sonda, é o Deus que nos conhece, o deitar, o levantar, o proceder, até mesmo aquilo, que antes de falarmos, ele já sabe, o nosso Deus, é o criador dos céus, e da terra, ele conhece, o que você precisa, ele sabe, mas olha, deixa eu continuar, para dizer para você, não andeis, pois, inquieto, dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, descansa no Senhor, entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega o teu ser, entrega os teus projetos, nas mãos do Senhor, entrega, confia nele, espera nele, aleluia, quem sabe o desespero, tem sido tão grande, que você ainda não parou, para pensar, no Deus, tão poderoso, que nós servimos, o Deus, fiel e verdadeiro, o Deus, que nos conhece, por dentro e por fora, aleluia, nessa tarde, de quarta-feira, eu venho, como porta-voz, da palavra de Deus, dizer, tem saída, dará, baixuri, mandará, tem solução, tem resposta, de Deus, para você, chegando, o aleluia, quem sabe, você está dizendo, mas o que eu faço, pastor Galinho, aleluia, confia somente, no Senhor, aleluia, e o versículo 33, desse texto, que ora lemos, ele vai trazer, quem sabe, a resposta, que você estava, esperando, quem sabe, você ainda, não tinha tomado, esta posição, você ainda, não tinha tomado, esta decisão, você estava, andando, de um lado, para o outro, você não via, saída, não via, a solução, mas eu venho, aqui dizer, para você, ei, buscai, primeiro, o reino, de Deus, ei, amados, ouvintes, da palavra, de Deus, dessa programação, voz missionária, que chega, aí, no seu lar, ei, deixa eu, te dizer, com convicção, na alma, com convicção, do que estou, falando, e pregando, buscai, em primeiro, lugar, o reino, de Deus, não busque, solução, em outros lugares, não, não busque, solução, no homem, na política, e em tantos, outros, lugares, que a tendência, do ser humano, é em primeiro, lugar, e buscar, outros, recursos, outras, solução, mas, nessa tarde, eu encho, meu peito, e falo, com voz, serena, para você, busque, busque, o Senhor, em primeiro, lugar, busque, no Senhor, a solução, o Senhor, tem a resposta, aleluia, ei, confia no Senhor, descansa no Senhor, não adianta, você andar, preocupado, ansioso, ansiosa, não adianta, você reclamar, não adianta, você questionar, dizendo, porque isso, porque aquilo, porque aquilo, outro, não, 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 ei, que tal, você mudar, o seu vocabulário, e dizer, para que isso, Senhor, para que essa situação, para que esse momento, que eu estou vivendo, e o Senhor, vai dizer para você, é porque eu quero, me aperfeiçoar, na tua fraqueza, eu quero, me revelar, neste momento, eu estou, trabalhando, na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade, eu quero, me revelar, de forma, maravilhosa, Namachuri, Mandará, Aleluia, quem sabe, é o momento, de prova, o momento, em que Deus, está, te provando, provando, a sua fé, até onde, você realmente, confia, no Senhor, nós temos, N, exemplos, na Bíblia, que nós, poderíamos, trazer, nesta tarde, Aleluia, porque não, pegarmos, como exemplo, é tão ministrado, tão pregado, tão falado, a vida, de Jó, um homem, temente, um homem, que servia, ao Senhor, com fidelidade, mas, passou, o que passou, porque, Deus, é Deus, e, ele, sabe, todas, as, coisas, a história, de Jó, nos traz, um exemplo, lindo, tremendo, maravilhoso, que poderíamos, descorrer, nesta tarde, mas, você, bem, conhece, a história, de Jó, Aleluia, e o Senhor, no momento, na hora, certa, no limite, o Senhor, se revela, Jó, o Senhor, Aleluia, vira, o cativeiro, deste homem, e, escreve, uma nova, página, uma nova, história, um novo, capítulo, na vida, de Jó, Aleluia, quem sabe, você, não esperava, nessa tarde, ouvir, esta palavra, quem sabe, você, não esperava, ouvir, o pastor, Calinho, Aleluia, mas, o Senhor, tem os seus caminhos, para falar comigo, e com você, quem sabe, o desânimo, bateu a sua porta, mas, nessa tarde, o Senhor, me mandou aqui, para dizer, para você, que Ele, está vendo, todas as coisas, Ele, está contemplando, e, assim, como Ele, mudou, a vida, e o cativeiro, de Jó, Ele, também, vai mudar, e vai virar, o seu cativeiro, vai chegar, o momento, de você, cantar, vai chegar, o momento, de você, adorar, Aleluia, Deus, quer se revelar, nessa tua prova, neste momento, difícil, Deus, está, contemplando, e o nome, do Senhor, vai ser, glorificado, na sua vida, o que eu, te peço, o conselho, do pastor Calil, através, da palavra, de Deus, é, buscar, em primeiro lugar, o reino, de Deus, e o versículo, continua, dizendo, Rabachura, e a sua, justiça, e todas, estas, coisas, essas, coisas, que te preocupam, essas, coisas, que te deixam, a triste, cabisbaixo, todas, estas, coisas, Aleluia, o Senhor, nosso, Deus, vai acrescentar, na sua vida, o Senhor, vai abrir, as portas, o Senhor, vai entrar, com providência, o Senhor, vai trazer, a resposta, meu irmão, e minha irmã, deixa, Deus, trabalhar, deixa, Deus, operar, deixa, Deus, busque, em primeiro lugar, o reino do Senhor, busque, em primeiro lugar, Deus, Deus, tem que ser, o centro, da tua vida, Deus, tem que ser, a prioridade, nos seus negócios, na sua vida, quem sabe, você, tem buscado, em tantos, outros lugares, quem sabe, Deus, tem ficado, em segundo plano, primeiro, você, tem recorrido, aleluia, os recursos, terreno, quem sabe, você, tem, recorrido, aos homens, aqui, na terra, e Deus, tem ficado, em segundo plano, na sua vida, nos seus negócios, no seu lar, na sua família, depois, você, vai procurar, Deus, depois, de tanto, andar, de um lado, para o outro, mas, nessa tarde, eu, peço, eu, te digo, ai, busque o Senhor, em primeiro lugar, converse com Deus, Ele, vai ter a solução, Ele, vai ter a resposta, Ele, vai entrar, com providência, na sua vida, e o Senhor, nosso Deus, aleluia, nos diz, através da sua palavra, o salmista, falando, dizendo, que Ele é, Ele é, está no presente, Ele, é o nosso socorro, bem-presente, aleluia, o socorro, bem-presente, na hora, da angústia, na hora, da necessidade, na hora, da prova, na hora, do momento, difícil, o deserto, Ele, é, o socorro, bem-presente, e Ele, está aí, e, nessa tarde, Ele, te abraça, nessa tarde, através do seu glorioso, Espírito Santo, amigo, fiel, e verdadeiro, Ele, te abraça, Ele, te acalenta, Ele, traz o bálsamo, e o refrigério, aleluia, a prova, que passamos, o deserto, que atravessamos, é o Senhor Deus, se revelando, Ele, quer mostrar, para mim, e para tua vida, meu irmão, e minha irmã, aleluia, eu quero, eu quero, orar por você, uma vez mais, nessa tarde, eu quero, apresentar, a sua vida, diante do Senhor, e dizer, confia no Senhor, espera no Senhor, e o Senhor, há de entrar, com providência, porque Ele, é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, assim, como registrado, está e registrado, ficou, Ele, dizendo, não andeis ansiosos, não andeis preocupado, não andeis solícitos, com a vida, mas espera no Senhor, não deixe, que este problema, se torne, aleluia, uma depressão, se torne, algo que venha, ou fazer você, se isolar, de tudo e de todos, não, não, há solução, há solução, da parte de Deus, para a sua vida, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas, vos serão acrescentada, eu quero orar por você, Senhor nosso Deus, nosso Pai, celestial, ministramos a tua palavra, que é poderosa, e é fiel, e é verdadeira, e ela não volta vazia, antes, ela fará, o que lhe apraz, Senhor, centenas, e milhares, de ouvintes, nesta tarde, através, da voz missionária, ou, nos ouviram, ministrar, a tua palavra, amarela, quem sabe, Senhor, encontram-se, em um leito, de dor, em um momento, que não tem mais, saída, pensando, que não tem mais, solução, mas, ó Deus, eu sei, em quem tenho crido, eu sei, que tu és, Deus de perto, e Deus de longe, aonde chegar, Senhor, a minha voz, através, desta emissora, o lar, Senhor, onde chega, aleluia, a tua palavra, que o teu Espírito Santo, Senhor, ai, venha, trazer a solução, a resposta, Senhor, mudar a situação, mudar o cativeiro, deste homem, desta mulher, que está aflita, está angustiada, Senhor, que está em um momento, de aflição, ansioso, ansiosa, não sabe o que fazer, ai, que o teu Espírito Santo, consolador, aleluia, possa ir ao encontro, nesta tarde, trazendo bálsamo, o refrigério, a paz, a alegria, muda essa situação, muda, Senhor, a situação, deste lar, desta família, esta mãe, aflita, Senhor, ai, por causa de um filho, por causa de uma filha, ou que até criaram nos teus caminhos, ensinaram a verdade do Evangelho, mas o mundo, as adversidades, Senhor, aleluia, arrancaram da tua presença, tiraram da tua casa, ai, Deus, tu és poderoso, tu podes, se tu queres, aleluia, eu oro, confiando, acreditando, eu creio nas tuas promessas, elas não caem por terra, é de geração em geração, Deus, vai ao encontro, desta mãe aflita, deste Pai, Senhor, que precisa de uma resposta, de uma solução, Deus, abre a porta, que o teu filho, que a tua filha, precisa, Deus, tu podes, Senhor, são tantas as necessidades, vivemos em um mundo caótico, onde, Senhor Deus, parece, que tudo está de cabeça para baixo, mas, eu oro, porque eu creio em ti, eu creio na tua palavra, eu sei que tu podes, Senhor, fazer, resolver, Deus, esse diagnóstico do médico, o médico desenganou, disse que não tem mais jeito, mas, a última palavra, vem de ti, a última palavra, é tua, Deus, Pai, ou em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, apresentando a ti, todos esses ouvintes, desta tarde, desta programação, eu oro, Senhor, e a todos deixo, aos teus cuidados, na certeza, e convicção, que tenho na minha alma, de que tu estás cuidando, de todas as coisas, amém, e amém.